Olha, atenção moradores da região central de Governador Vila Dares, devido a uma obra de reparação de um vazamento na rua Quintino, Bocaiovo, no centro da cidade, oito bairros ficarão sem abastecimento. Eu passei lá hoje, pensa no aguaceiro e lama pra todo lado. Centro, Lourdes, Vila Bretas, Nossa Senhora das Graças, Carapina, alô mãe, abre o olho aí, ó, fica sem água, hein? São Tarciso, Esplanada e parte do bairro Granduquesa. Além dessas localidades, outros dez bairros terão abastecimento comprometido, devido a baixa pressão da água. São eles. Aí, Gabigol, São Pedro, Cardo, Sir, Interlagos, Santos Dumont 1, Santos Dumont 2, aí, diferenciado, sem água aí, hein? Braúnas, Vila Mariquita, Alto Esplanada e Belvedere. A previsão, segundo a autarquia, é que o abastecimento seja normalizado até as 17 horas. Tô falando autarquia aqui, mas é correto chamar de autarquia, Tomás? Que é uma empresa agora, né? Não é mais o SAAI, né? É, pode chamar de autarquia? Hã? Não, a pergunta é sobre o nome da empresa, eu sei. Eu falo, pode chamar de autarquia? Porque acho que não é não, hein? É, o morador que precisar, ele pode solicitar o caminhão pipa pelo telefone 0800-321-3001. E é, também é WhatsApp esse número aí, 0800, Panterinha colocou lá, ó, 0800-321-3001. É, é WhatsApp, né? Ou também pelo aplicativo Águas, app ou app, como queira, né? É, eu falei autarquia aqui, que a gente tá acostumado a falar SAAI, né? Mas é a empresa, né? Empresa. É, tá uma bagunça lá no Marachal Floriano. Que tinha no boca aí, eu esquino com o Marachal Floriano. O cara se tem um dinheirão pra lavar o carro sábado, rapaz. Sujou o carro todo. Onde é que eu recebi isso, hein, Bebiano? Hein? Hein, Bebiano? Não, início do mês é meu pagamento. Tô falando de realização sujeira do meu carro lá, ó.